Olá, começa agora o Sala Especial. A UFV comemora no dia 28 deste mês 86 anos, idade que a credencia como uma das instituições de ensino superior mais conceituadas do país pela qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão, cuidadosamente estruturadas e desenvolvidas ao longo de sua trajetória. Este é o tema do Sala Especial de hoje. Vamos falar de ações e atividades desenvolvidas pela Universidade ao longo destes anos e na atual administração. Para falar sobre estes 86 anos de história, eu converso agora com a reitora Nilda de Fátima Ferreira Soares e com o vice-reitor Demetrios Davi da Silva. Bom dia a todos, porque o Sala Especial está no ar. Sala Especial. Apoio Cultural Agros. Previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro. Professora Nilda, professor Demetrios, bem-vindos aqui ao Sala Especial. Já que a gente está falando hoje de aniversário, vamos falar sobre comemorações. O que a administração está planejando para comemorar estes 86 anos? Bom dia, Leia. Bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos telespectadores, da nossa comunidade universitária e também da nossa comunidade vissuazense, né? E mandar também um abraço muito especial aqui, Leia, para nossas comunidades, dos nossos outros campos, né? Campos de Rio Paranaíbe, de Rio Florestal, que hoje nós, essa semana, esse ano, nós comemoramos nossos 86 anos. É uma comemoração muito especial para nós. São 86 anos de uma trajetória que a instituição, ela faz com a sua qualidade, que é sempre inerente, com o cuidado, né? E esse cuidado, essa qualidade, ela só é possível por causa do nosso conjunto de professores, dos nossos servidores técnico-administrativos e dos nossos estudantes. Então, nós teremos, né? Nós temos um dia especial de comemoração, mas nós estamos fazendo este ano um ano de comemoração dos 86 anos, mas no dia 28 de agosto é um dia que nós, né? A universidade, ela foi instalada, ela foi fundada naquele dia, historicamente se comemora nesse dia. E nós teremos, então, uma cerimônia, onde nós entregamos, né? As homenagens aos nossos servidores, aos nossos professores. Nós temos as nossas medalhas de mérito administrativo, de ensino, pesquisa e extensão, e aos nossos professores e servidores que completam 25 e 30 anos. E para comemorarmos isso tudo, nós teremos no sábado uma banda, a banda de Fuzileiros Navais, é uma banda belíssima. Eu convido a todos para que venham assistir, será às 16 horas, aqui nas Quatro Pilastras, nesse sábado, dia 25. E no dia 28, nós temos, então, a comemoração, essa cerimônia de entrega, né? Dessas homenagens. E teremos também o Festival V-Jazz, que, né? Ele se estende de 31 de agosto até o dia 2 de setembro. Então, será uma semana cheia de comemorações, de musicais, né? Então, será uma homenagem muito bonita à nossa universidade. A apresentação da banda de Fuzileiros Navais vai ser nas Quatro Pilastras? Nas Quatro Pilastras, neste sábado, né? E a entrada é gratuita? Gratuita, leva um banquinho para sentar, para se sentir mais confortável. Essa banda, além, claro, da parte musical, ela tem também toda uma performance que ela faz. Realmente, é um espetáculo muito bonito. É uma banda do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro, é da Escola de Fuzileiros Navais. É uma programação muito interessante para a comunidade, né? É um bom programa de sábado. De sábado à tarde, né? A gente vira aqui para as Quatro Pilastras e lá, confortavelmente, né? E por isso que eu digo, traga o seu banquinho, assente-se ou um local, né? Um lençol, alguma coisa para sentar e se sentir confortável para nós termos esse momento de relaxamento, né? A gente trabalha tanto, né, Leia? O tempo todo e eu acho que ter esse momento ali nas Quatro Pilastras para comemorarmos a nossa instituição vai ser muito bonito e muito legal. Da mesma forma, o V-Jazz, né? O V-Jazz já é um festival que tem ganhado fama no país inteiro pela qualidade. Exatamente. E tem mostrado para a Viçosa também um outro tipo de música de uma maneira muito interessante. E é interessante que a UFV tenha assumido também esse festival apoiando isso que projeta o nome de Viçosa. Exatamente. Você tem vários cantores, né? É uma programação extensa, uma semana toda. Tivemos o lançamento agora no dia 17. Então, assim, eu acho que a comunidade, ela merece, né? Essa música de qualidade e para que a gente possa ter essa semana de comemoração mesmo, né? Esse evento que é a solenidade mais tradicional que acontece todos os anos, também é uma forma muito interessante de prestigiar as pessoas, né? Que tem algum destaque na universidade, né, professora? Sim. Essas medalhas, elas já existem, né? Há alguns anos. Mais recentemente, nós criamos a medalha do mérito administrativo. Ela é mais recente. Para que a gente pudesse também agraciar aquele servidor que se destacasse, né? No conjunto dos nossos servidores técnico-administrativos. Mas nós temos as nossas medalhas do mérito em ensino, pesquisa e extensão, que agracia aquele professor que se destaca, né, dentro dessas atividades. E nós temos também a medalha Candinho e a medalha Belo Lisboa, que são agraciados aqueles professores que comemoram 25 e 30 anos de serviço à comunidade. Professores e servidores técnico-administrativos. Então, é um momento muito bonito, porque as pessoas, elas vão a essa solenidade, né, em especial aqueles que já têm algum tempo de vivência dentro da instituição. É um momento em que eles se sentem muito valorizados, né? Porque é um reconhecimento da instituição a toda essa dedicação e esse trabalho que esse conjunto de pessoas faz à nossa instituição. Algumas dessas pessoas estarão conosco aqui hoje, nesse programa, falando um pouquinho sobre essas homenagens que elas vão receber. Professor Demetrios, com 86 anos, a universidade hoje tem 67 cursos de graduação e 40 programas de pós-graduação. Eu digo que já não é mais uma jovem senhora, é uma senhora mesmo, com toda a experiência e com toda a sabedoria que tem, né, aos 86 anos. Quais as principais contribuições que a universidade tem dado para a sociedade brasileira que o senhor acha que merece destaque? Porque são muitas, né, nesse tempo todo. Ok. Bom dia, Leia. Bom dia, comunidade universitária dos campos de Viçosa, Rio Paranaíba e Florestal, assim como as comunidades das cidades que nos acolhem, que acolhem os nossos três campos. Como foi mencionado pela professora Nilda anteriormente, esse é um momento muito gratificante para todos nós, porque nós podemos reviver parte dessa história de sucesso de 86 anos. Alvi é uma senhora, mas é uma jovem senhora, né? Nós temos muito mais anos pela frente e, certamente, essa trajetória de sucesso que nós construímos em bases sólidas ao longo do tempo, certamente será um marco para que nós possamos consolidar ainda mais a nossa atuação no cenário nacional e também no cenário internacional, já que essa é uma estratégia que a universidade tem adotado ao longo dos últimos anos. É importante destacar também que todo esse sucesso conquistado pela UFV é fruto da dedicação e do comprometimento de toda a sua comunidade universitária, que é composta hoje por praticamente 1.200 servidores docentes, aproximadamente 2.300 servidores técnicos administrativos e temos hoje praticamente 20 mil alunos de ensino médio, técnico, tecnológico, superior, pós-graduação, estrito-senso e lato-senso nos nossos três campos. Então, esses números por si só, do número de estudantes que nós temos nos nossos três campos, já mostram a importância destacada da nossa universidade. Então, em primeiro lugar, eu menciono que nós temos o papel primordial de formação desses profissionais para estarem aptos para atender as demandas da sociedade e do mercado. E isso a universidade tem feito de maneira exemplar ao longo do tempo, mostra disso, é o êxito dos nossos egressos, dos nossos ex-alunos no mercado de trabalho, mostrando que a sua formação foi bastante sólida no âmbito da nossa instituição. E são profissionais que estão espalhados pelo país inteiro e até pelo mundo inteiro. Exatamente. E é impressionante, assim, como que essa formação deles aqui é importante, porque a associação de ex-alunos, as festas de ex-alunos, elas são um diferencial da Universidade Federal de Viçosa. O carinho, a gratidão que as pessoas têm por aqui, de voltar a cada ano. Tem, com certeza. É uma amostra de que a universidade tem uma diferença. Se cria um vínculo com a universidade muito forte. Até, inclusive, para a educação continuada, para voltar, para buscar novos informações. Qualquer local que a gente vá, se a pessoa já passou de alguma forma pelo UFV, o tratamento que nós recebemos é totalmente diferenciado e, certamente, isso faz toda a diferença. E é lógico, no campo da pesquisa, a universidade tem contribuições importantíssimas em diversas áreas do conhecimento. Eu não gostaria de especificar nenhuma área, né? Mas nós temos uma tradição de um link muito grande na nossa instituição entre ensino, pesquisa e extensão. E isso faz muita diferença. As atividades de pesquisa, elas consolidam o ensino de graduação na universidade, juntamente com a atuação na extensão. Então, a universidade, essa história de sucesso, ela é muito fruto dessa consolidação desse tripé ensino, pesquisa e extensão, que aqui, efetivamente, funciona na prática, Leia. Só para complementar o professor Demêntes, Leia, vou citar as avaliações dos nossos cursos nos últimos 15 dias. Nós somos avaliados anualmente em vários cursos, mas vou citar os últimos 15 dias. Nós tivemos um curso no campus de Rio Paranaíba, o sistema de informação, que foi avaliado com a nota máxima, 5, e tivemos aqui no campus de Viçosa, a economia doméstica, também avaliado com 5. Então, isso é um bom exemplo de como que a universidade cuida daquilo que é a missão maior dela, que é o ensino. Claro, é abraçado também a pesquisa e abraçado também pela extensão. Mas é esse cuidado que faz com que os nossos egressos, os nossos projetos de pesquisa, os nossos projetos de extensão, tenham essa qualidade que eles sempre teve. E a gente caminha para o Brasil inteiro. Nós visitamos várias universidades e a gente pode perceber e falar aqui de viva voz o diferencial que é, a dedicação que é dos nossos servidores aqui. Quando eu digo servidores, são professores e os servidores técnico-administrativo. Só para você ter uma ideia, nós chegamos no final do ano, 25 de dezembro, 30, que nós temos que fechar o orçamento, nós estamos com a nossa universidade cheia, as pessoas dedicando e realmente trabalhando. Isso faz um diferencial muito grande. E você mencionou, um outro bom exemplo disso é a nossa festa de ex-aluno, que ela é única no país. E a quantidade de ex-aluno que retorna. E eles retornam felizes, com saudades da casa. Então, isso mostra realmente o papel que a UFV tem nesse país. É nessa qualidade que ela forma. Domingo de manhã, se você for para a universidade caminhar, tem mais gente indo trabalhar do que realmente ir no caminhar. Essa é uma situação interessante que a gente, até quando visitantes vêm à nossa instituição, se assustam, por exemplo, nesse momento atípico que nós estamos passando agora, pelo qual passam as greves dos servidores, tanto docentes quanto técnicos administrativos. Mesmo assim, nós conseguimos manter, principalmente as atividades de pesquisa e de extensão, num nível muito acima da média nacional, devido a esse grau de comprometimento do nosso corpo de servidores, tanto docentes quanto técnicos administrativos. Além disso, complementando o que a professora Anilda mencionou, é muito gratificante para a instituição verificar que nós estamos crescendo em bases sólidas em todas as áreas do conhecimento. A professora Anilda mencionou alguns cursos que têm sido mencionados em nível nacional. Recentemente também, nos últimos dias, nós tivemos novamente o nosso curso de Direito sendo aquele no país com o maior índice de aprovação na OAB, mostrando que nós crescemos, ou seja, inicialmente nós tínhamos a tradição pura e simplesmente na área agrária. E com o passar do tempo, com esses 67 cursos de graduação que você mencionou, nos nossos três campos, 45 aqui em Viçosa, 12 em Rio Paranaíba e 10 em Florestal, e com 40 cursos de pós-graduação, estrito senso, nós conseguimos crescer com qualidade em todas as áreas do conhecimento. E isso é muito gratificante para todos nós. E eu falo, quem diria, né? Que é uma universidade que começou com um curso, né? Hoje com tantos e criando nessas áreas tão diferentes. Por mais que tenha havido alguma resistência, quando foi para a área de Ciências Humanas, no Direito, depois a Medicina, mas eu me lembro, quando foi criado um desses cursos mais novos aqui, esse desafio, será que vai dar certo? É muito diferente. Uma pessoa mais antiga da universidade falou para os professores que estavam chegando, não se preocupa não, porque tudo que a universidade faz, faz bem feito. Vai dar certo. Exatamente por causa dessa cultura das pessoas aqui assumirem mesmo, com carinho, com dedicação. Há uma dedicação muito grande, né? E por isso que eu acho que a universidade, ela tem esse papel importante. E no último programa do governo, que ele procurou interiorizar o ensino superior às universidades, nós fomos contemplados, então, e assumimos com muito carinho a responsabilidade da criação do campus de Rio Paranaíbe e de Florestal. Porque Florestal já existia numa história longa do seu curso técnico, do seu ensino médio técnico e tecnológico, mas agora assume também o ensino superior. Então, são dois campos que, com certeza, a universidade, né? É sede, ela começa a disseminar, divulgar também esse conhecimento e cuidar desse conhecimento em outros locais. Essa cultura que a gente está falando aqui, de dedicação, de carinho, de empenho, de todo mundo, né? Dos servidores, dos professores, de se dedicar de uma maneira muito especial à universidade, contagia os outros campos? Com certeza, Leia, com certeza. E tem um diferencial também que a gente deve apontar. Nesse quadro de professores dos dois campos, tem muito de nossos ex-alunos. Então, eles já levam, né, imbuídos já nessa dedicação, que é o perfil nosso aqui, dos nossos professores e servidores técnico-administrativo. Então, isso acaba levando, né, junto essa cultura, essa filosofia da universidade. E, claro, há um norteamento também, né? Tudo aquilo que administrativamente se faz, né? A condução dos trabalhos, o exemplo que é dado pelo campo-sede, ele também serve como exemplo nos dois campos. Então, eu tenho certeza que os dois campos também seguirão, né? Dentro do mesmo modelo que nós temos aqui na sede. E é interessante, Leia, porque isso, na realidade, é desafiador até para a administração superior. Porque o campo de Viçosa tem 86 anos de existência, ele já está consolidado. E os outros dois campos fora de sede têm seis anos, enquanto campos de nível superior. E eles têm, sim, Viçosa como um exemplo, como uma referência. E querem alcançar níveis similares ao que nós temos aqui no campo-sede. Isso é interessante, porque eles têm uma meta, eles querem chegar longe. Mira num bom exemplo, mira nesse grau de dedicação que você mencionou, que faz toda a diferença, não tem dúvida. A Viçosa, ela é efetivamente diferente de outras instituições. E essa diferença, ela é fruto do grau de comprometimento e de dedicação, não só dos servidores, mas também dos nossos estudantes. Porque aqui nós temos uma vida efetivamente universitária. Então, o aluno vivencia 24 horas por dia a nossa universidade. A cidade também, né? Exatamente. A comunidade também vive muito em torno disso. E isso faz com que nós tenhamos um ambiente propício para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Tanto isso é verdade que você pega, por exemplo, um campus novo como o Rio Paranaíba, que criou há seis anos, foi criado há seis anos, e já tem um curso de pós-graduação em estrito senso. Fruto exatamente desse exemplo que nós temos aqui, de atuação muito forte da UFV em nível de pós-graduação. Já está caminhando para criar o primeiro curso de mestrado. Agora, além desses cursos, desses campus fora de Viçosa, o fenômeno que eu acho que a universidade tem vivido ultimamente é o da internacionalização. Cada vez mais a gente vê alunos indo para fora, outros vindo para cá. O que muda nessa história de 86 anos a presença desses estrangeiros, dos nossos que vão e dos outros que vêm, nessa trajetória da UFV? Nós não podemos negar, Leia, que o mundo muda como um todo. Então, nós temos hoje uma globalização que é real. A comunicação virtual, por internet, por uma série de outros mecanismos, onde nós nos comunicamos muito facilmente com pessoas de outros países. E essa vinda de estudantes, pesquisadores, professores para a universidade, e a ida dos nossos estudantes para outros locais, isso é muito benéfico. Você traz formações e informações através dessas pessoas para uma melhoria da nossa instituição. Nós tivemos agora, claro, através do programa Ciências Sem Fronteiras, nós estamos indo com mais de 90 estudantes nossos participando desses programas em diversos países. Tivemos agora também, não como internacionalização, mas como um preparo dos nossos estudantes, que são os jovens talentos. A UFV, ela conseguiu através da CAPES, de um programa da CAPES, 172 bolsas, foi a segunda universidade que mais aprovou estudantes para esse programa. Esse estudante vai receber uma bolsa, ele vai ficar dentro da instituição, mas ele já vai ter uma oportunidade de se preparar mais. Para uma futura bolsa de iniciação científica, para uma viagem no exterior. Ele já entra aqui, sendo olhado de uma forma especial para seguir para a carreira da ciência. Exatamente. E nós estamos cada vez mais trabalhando, por exemplo, nos preparando para oferecermos facilitações para o estudante ter o seu curso de TOEFL. Essa semana mesmo nós vamos abrir um edital para que o estudante possa aplicar a um programa que vai ser oferecido pela CAPES, para ver o seu nível de capacitação de conhecimento no inglês. E a partir daí a CAPES vai oferecer um curso virtual para o aprimoramento do seu inglês. Então nós estamos trabalhando em várias frentes para que isso possa ocorrer. Para facilitar e dar oportunidade ao estudante, para que ele possa ir para outros países. E isso é muito importante para o estudante. Quem vê de fora percebe muito claramente a universidade formando uma elite intelectual e estando dentro mesmo da globalização, acompanhando esse movimento mundial de uma forma muito atual. Exatamente. E uma coisa interessante também é que atualmente a situação até econômica do Brasil hoje e com essa ação mais institucional de internacionalização das universidades fazem com que o Brasil seja visto de uma forma totalmente diferente nos países desenvolvidos. Então hoje os países desenvolvidos, até em função da crise econômica por que passam, vem uma oportunidade, uma janela de oportunidades muito grande em nível de Brasil. E esses programas de intercâmbio que estão sendo feitos de forma institucional são a melhor maneira e a maneira mais rápida para que nós possamos efetivamente atuar na internacionalização da nossa universidade. Porque até então as ações de internacionalização eram mais individuais, de professores, de servidores que ao realizar o treinamento fora do país acabavam mantendo um elo de ligação. Mas agora as ações estão sendo feitas no âmbito de toda a instituição e certamente os resultados serão mais produtivos. E cria também uma outra fama do Brasil lá fora, né? Porque vê que os alunos daqui são alunos muito bons também. E são alunos exemplares. Realmente tem saído da instituição para esses programas alunos excelentes. Eles vão, fazem o seu programa de intercâmbio, retornam, colam o seu grau e já tem muitas vezes oportunidades já deixadas lá e eles retornam de trabalho para complementar essa nova vida deles lá fora. Professora Nilda, professor Demetrius, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Sala Especial. Nós vamos para um pequeno intervalo, porque vamos voltar agora chamando as outras pessoas que vão fazer parte dessa comemoração aí dos 86 anos da universidade. O Sala Especial faz um pequeno intervalo e volta já. Tchau. 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 Tchau.